e aí e aí galera beleza hoje para vocês um tutorial de como modificar aqui o lambeirinho para a minha Scania 113 que eu fiz nesse tempo atrás e você lá no meu canal vamos lá então meu canal ver ela é o seguinte seguinte aí galera meu canal está aqui para essa Scania 113 aqui aqui ó que tal essa Scania 113 eu lancei os lambeiros e vi como é que é que ele tá aí tá deixando então eu vou conversar com ele aí você começa com ele rapidinho então é o seguinte aí você que quer colocar um lameiro seu é depois foto aqui é você que vai editar aqui você precisa sempre de dois programinhas básicos aí então é o seguinte aqui tá isso aqui é o YouTube pô tá você vai precisar de de 7 programas primeiro vocês precisam ter aí é então você precisa aí vem aqui no internet que tá deixando um link para vocês aqui vamos ver aqui vamos ver aqui vamos visualizar vamos salvar imagem como e vamos salvar não sei não que eu salvei mas tá beleza aqui tá aqui não pega o que não pega o que eu crenteiro é tá aí ó vocês vão precisar do foto escape aqui por onde que eu sei que eu posso fazer o cap e foto e se lá como vocês falam aí é mas então tá aqui baseado na noite beleza então vocês vão abrir aqui imagens e ainda tá em downloads deixa eu ver aqui e aí tá em downloads aqui e para download vocês vão vir vocês vão vir aqui em objetos ou clicar nesse quadradinho aqui ó modo caixa desenhar uma caixa tal vocês vão pegar a cor que vocês quiserem aqui preto branco cinza rosa tanto faz sobre fica preto que fica mais legal vocês vão colocar abrindo sobre tudo ó não não cobrir tudo e cobrou tudo não tá nada né vocês vão ver que foto mais objetos é combinem suas fotos com os objetos daí tá aqui vamos só ver aí viado carinho total vocês vão vir aqui então fotos e objetos daí vocês vão vir nesse t de texto aqui ó daí tipo eu quero colocar o carro urso 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 nossa só tô mal ainda galera um urso daí vocês vão esticar vai ficar do tamanho que vocês querem aqui ó e aqui se eu quiser aqui tá um lameira tá um lameira aqui se eu quiser trocar a cor aqui eu venho aqui branco vermelho tá um lameira aqui deixa eu ver aqui nessa semana só ver aí galera pra quem tá vendo o bibi buídel do urso pardo gamer e a mãe tá boa chato 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 é muito guim realmente eita aqui só vou essa urso aqui se vocês quiserem colocar um gamer um gamer um gamer e aí deixa eu modificar o tamanho galera eu não vou testar no jogo porque eu sei que é certeza que dá porque na minha escaneja certeza ah lá gamer se eu quiser colocar isso aqui eu coloco qualquer coisa qualquer coisa que vocês escreve aqui tipo alucinado Daí vocês colocam o tamanho que dá certo aqui, se quiser colocar aqui, colocar na night. Se quiser colocar assim, dá pra colocar mais coisas que vocês quiserem nesse quadradinho. Beleza. Daí vocês, opa, vou fingir que é esse night aqui mesmo. Deixa eu colocar o urso. Com esse urso aqui mesmo. Deixa eu tossir que tá foda. Daí vocês vem salvar, salvar como. Coloca na área de trabalho e coloca, sei lá, 1, pode ser 1, qualquer coisa. Só vou como 1, vai estar aqui, tá. Isso aqui vocês podem fechar, se vocês quiserem. Vamos fazer 6 lameiras aí. Daí vocês podem fechar aqui. Daí vem pra cá isso aqui. Vocês vão precisar desse programinha chamado DXTBMP. Vou estar deixando tudo na descrição aí pra vocês. Download aí, ou os nomes. Download desse aqui eu acho que eu consigo. E do Photoscape também consigo. Vou ver certinho aí. Se não é fácil de conseguir na internet. Só pesquisar o nome aí que vocês conseguem. Viu? Então dá. Daí vocês vão vir em File, Open. E aqui vocês vão achar onde você colocou. Então eu salvei na área de trabalho. E na área de trabalho eu salvei como 1. JPG. Beleza, tá aqui. Vai aparecer aqui ó. Preciso nem mexer aqui. Vocês vêm em File, Figs, DDS, Textures. Tá convertida já. Se vocês quiserem apagar isso aqui, pode apagar. Eu vou estar deixando na descrição aí, um link pra vocês desse aqui. Cadê ele? Acho que tá, que eu tenho aqui. Os nomes. Aqui ó, esses aqui é todos os nomes que eu fiz ó. São só imagens ó. São só imagens. Beleza. Só imagens aí ó. Então, deixa eu pegar um aqui Pegar do meu mesmo Ó Tá aí RPG Lameiros personalizados Colocar aqui Meus Vai ficar como meus aqui Então aqui dentro é simples, galera Muito simples aqui, ó Se eu abrir da minha scanner Vai tá lá Vec Truque Lameiro 1 Vai tá isso aqui, ó Esses nomes aqui, ó É tipo, eu quero substituir Esse Raider aqui Que é do Next Não, esse aqui é só o meu Esse Raider aqui, ó Esse aqui não vai ter como Visualizar que é DDS Mas é um laranjado Caramba Alaranjado com Com círculo É só você escolher um nome desse aqui E colocar Tipo aqui, ó LW Opa, tem que ser do jeito ali, ó LW Coloquei aqui Vou excluir esse aqui E Vou jogar aqui dentro LW Então, o do... Como é que é o nome? O White Log Vai tá lá Esse vermelho aqui Vou tá deixando aqui também Que tem que ter uma Scania Deixa eu pegar aqui Acho que o do NextTalk vai ter Cadê? Aqui Esse 13 não NextTalk Opa Nenhuma aqui tem Scania Cadê o negócio? Esse aqui Esse aqui vão ter Aqui, ó Precisa ter dessas duas pastas Então você vai pegar aqui Vai ter LW aqui Vai colocar aqui E dentro da Scania 400 Beleza Vou fechar aqui Vou na Z3D Agora de novo Vou pegar o Lameiro Mas tá Ok agora Isso aqui Isso aqui Tá Vou copiar esse aqui Que eu não sei mais Como que eu coloquei Vou colocar aqui Lameiros Eu de novo Vou abrir Vou lá na pasta Scania Vou colocar LW aqui dentro Vamos Lameiros Vou colocar LW aqui dentro Fechei É só isso Vou lá na minha pasta Mods Mods Vou pegar minha 113 aqui Tem que achar onde que tá É muito mod Enfim Não 113 tá aqui E tá aqui, ó Lameiro meu E minha Scania É a câmera afastada É opcional Vamos lá dentro do jogo Então Aqui vai tá Esse Scania é 113 Tem que ativar O Lameiro do seu No caso aqui O Underline meu Câmera afastada É opcional Isso aqui é umas rodas aí Que eu talvez Vou tá liberando pra vocês Vou colocar o câmera afastada Vamos aplicar E vamos abrir o Seja Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Nossa, tô com a garganta muito mal galera Nem sei se vai sair vídeo sexta aí E o que vai acontecer aí Mas tô muito mal A garganta tá ferrada Ainda mais quando eu fico falando Então Carregando aqui Vai carregar, vai carregar Carregou Vamos aqui então Vai ver se tem um lameiro Então lembrando que o meu é um lameiro vermelho Que eu coloquei um lameiro vermelho Vamos lá Vai dar white log Aí ó Tá aí Urso Aqui eu não mudei Então vai ter os Que eu coloquei no pack E do outro chassis Vou colocar na white log E vai tá O urso Beleza Então Vou dar uma repaginada lá Como é que é Então Vamos lá Bom galera Bom galera Só pra lembrar aqui Como é que é fácil É o seguinte Tô explicando pra vocês de novo Vocês vão vir na internet Escrever aqui Lameiros Ah, vou deixar o link pra vocês aí Aí vocês vão lá em downloads Deixa eu pegar aqui Downloads Vamos abrir isso aqui Vem aqui ó Abrir com Aí vocês vão vir em mais Daí se vocês não tiverem aqui Vocês vêm aqui embaixo Procurar mais Aqui ó Vou colocar no SPC E não ativeste ao lado O meu já tá aqui como Estalhado O meu já tá aqui como Principal Então já vai abrir Chegando aqui Vocês vão vir em objeto Desse quadradinho preenchido Vou preencher tudo por cima Foto mais objetos Combine suas fotos com seus objetos E vai ficar do tamanho que tava Aqui Vocês vão escrever o que vocês quiserem Ampliar Colocar do jeito certinho aqui Não pode faltar fora Salvar como Na área de trabalho Na hora que você quiser E salvar Não vou ter porque eu já salvei Né Aqui Vocês vão converter aqui Esse programa aqui Que chama DXPBMP Vão abrir Open Não vou ter mais imagem aqui Caramba Vocês vão pegar a imagem aqui Vamos pegar a imagem aqui Só pra Só pra fazer um negócio aqui Vou pegar a imagem Que vai tá aqui Que vocês salvarão No trabalho Vocês vão vir em File Save as DDS Texturn Vou colocar tipo Um Ou dois Faz o que vocês quiserem E o nome E vão salvar aqui Não vou salvar porque Esse aqui é outra coisa Daí Eu vou tá deixando Esse Esse aqui Esse aqui Tá deixando esse aqui Eu vou pra ele Aí hoje Vocês vão abrir Vou ir na pasta VEG Truque Scania R400 E vão colocar Essa LW dentro Vão voltar Vão no LAN 01 Vou colocar Esse LW dentro Lembrando Se vocês quiserem Seis lameiros Vocês vão colocar Tipo aqui Vocês vão colocar Aqui Só substituir o nome Tipo Vocês vão fazer Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Tipo aqui Dexc3 Que eu fiz Pra agradecer São seis fotos Seis imagens São seis imagens Com o mesmo nome Da que tá aqui dentro Ó São seis imagens Da que tá aqui dentro Então Vou só copiar Colocar o nome Certinho E tal Yuri S LW Rater Baseado E 12 Não é só isso Colocar dentro Do arquivo Em RAR E salvar Colocar dentro Da pasta Móli Ativar E já é Beleza Mas eu nem trouxe aí Estão por aqui Até a próxima Valeu E fui E